E sabe, eu fui pesquisar aquele bagulho lá Eu fui pesquisar aquele bagulho lá Por que que sumiu sua ambulância, tá ligado, mano? Eles mandou notificação falando que tava tendo As atualizações e tal De alguns termos lá E acabou Acabou bugando meio que a sessão Que que é? Espeito da puta Vai lá e tira meus carros Então, eles falaram isso na cláusula 1, tá ligado? A cláusula 2, sabe o que que tava escrito, mano? Eles falaram assim, ó Cláusula 2, eita Cláusula 2 Seu amiguinho pode ser um noob E ter trocado o nível de dificuldade e tá mentindo pra você Ai, que laçado Seu noob Ô, sério, muda essa dificuldade depois, pelo amor de Deus, mano Põe na que tava lá, velho Para de ser bundão, mano Mas é o que tava? Não é o que tava, mano, eu vi no vídeo passado A gente tava jogando letal, sério, para de ser mentiroso, mano Vai coletar o que? Se eu não coletei nada Se eu só fui no agente de recompensa Ô, sério, para de ser bundão, mano É um jogo, mano Você tá com medo, cara É um jogo, meu amigo É um jogo, mano Vamos se divertir Eu não tenho munição Eu não tenho arma Muda essa merda, essa dificuldade Você tem medo de um jogo, mano É jogo, mano É jogo, cara É jogo, é jogo, mano O que vai acontecer é seu bonequinho morrer o máximo Seu bonequinho morrer, você não vai morrer não, cara Relaxa Sua saúde vai continuar em dia, mano Vai mudar ou não vai? Se for pra jogar assim, eu vou lá pro meu save E fico jogando no face, coletando os bagulhos, mano Que nem um pontão Eu estou sentindo uma treta E aí, mano O que vai ser? Deixa eu pegar aqui minhas coisas Que eu já mudo esse bagulho, caramba, mano Porra, mano Você é fraudinho demais, sério Meu Deus do céu, cara Mudou a dificuldade? Mudei, Diego Mudei Aí, mudei, Diego Tô bravo Ui É um jogo, sério Isso é um jogo, mano Você leva muito pro coração os bagulho, cara Você já é um homem, cara Isso não é um moleque não, mano Meu Deus, sério Pelo amor de Deus, cara Vai ficar bravinho Porque eu pedi pra você mudar o nível de dificuldade, mano É um jogo, cara O que que é? Aqui algumas coisas a gente tem que ter um pouco mais de... É Tipo o que? De forma de falar, tá ligado? Forma de falar, tipo o que? As coisas que você tá falando aí, mano Ah, sério Mano, é um jogo, cara É um jogo É um jogo, mano É um jogo Eu pedi pra você mudar a dificuldade Você ficou com o coração abalado, mano Você já é homem, cara Isso é um jogo, mano Meu Deus, velho Estão um jogo Estou embora Estou igual Estou igual Tem housing A mais em casa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?